Arlindo, barbeitos, borboletas de luz Borboletas de luz Esvoaçando de cadáver em cadáver Colhem o fedor dos mortos em vão E pelos buracos da renda dos dias Passam a lacres do mundo do esquecimento Ao país da indiferença Levando consigo o pólen fatal das flores da guerra Borboletas de luz Arlindo, barbeitos, borboletas de luz